A CIDADE NO BRASIL Samba da Bahia Se Maria nega beber Você sabe o valor do de e-mail Você tem a mão galejada Você sabe fazer feijoada Você baila toda molhada Não tá nem aí pra dinheiro Nem Maria bate o pandeiro Pra você tudo é fevereiro Nem Maria sou de você Ô Maria eu sou de você Ei Maria, ei Maria Ei Maria, ei Maria Samba da Bahia Vem Maria nega beber, você sabe o valor do de meio Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada Vem Maria nega beber, vem Maria toca de beijo Vem Maria quero você, vem Maria para a Bahia Vem Maria caipirinha, vem Maria para a alegria Vem Maria para a feijoada, vem Maria dança molhada Vem Maria caipirinha, vem Maria caipirinha Vem Maria caipirinha, vem Maria caipirinha Vem Maria caipirinha Samba da Bahia 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 Vem Maria caipirinha, vem Maria caipirinha Vem Maria caipirinha, vem Maria caipirinha Vem Maria caipirinha, vem Maria caipirinha Você tem a mão galejada Você sabe fazer feijoada Você baila toda molhada Não tá nem aí pra dinheiro Em Maria bate o pandeiro Pra você tudo é fevereiro Em Maria sou de você Ô Maria eu sou de você Samba da Bahia 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 Em Maria toca de beijo Em Maria quero você Em Maria para Bahia Em Maria Em Maria Em Maria Em Maria Em Maria Em Maria